Música Estamos aqui no gabinete do delegado regional Carlos Renato, vamos falar com ele a respeito da operação da polícia civil nas primeiras horas da manhã deste sábado, onde tirou de circulação duas pessoas que estavam mexendo com o tráfico de drogas aqui na cidade, são eles, o Samuel Boladão e o João Marcelo. Delegado, quais foram os procedimentos tomados em desfavor desses dois indivíduos que foram apresentados por volta das 6 horas da manhã deste sábado? Bem, ambos foram autuados no artigo 33 da lei 11.343 de 2006, que é a lei que trata das drogas, e estão sendo encaminhados para o presídio, onde ficaram à disposição do Poder Judiciário, que vai deliberar pela soltura ou pela manutenção deles presos no curso do processo. Grande quantidade de drogas, o que eles chegaram a falar a respeito dessa situação? Bem, o Samuel Boladão, assim identificado, ele alega que seria para consumo próprio, mas a quantidade é incompatível com essa alegação de consumo. E o João Marcelo, ele foi encontrado dentro do seu estabelecimento, 14 papelotes de droga e uma quantia, em espécie, de dinheiro trocado. Então, ficou assim, demonstrado que é possível que ele tinha aquela droga para o comércio. Mas, que demanda maiores investigações para demonstrar se ele realmente fazia comércio de drogas ali no seu estabelecimento. No entanto, em sede policial, com a situação de flagrante, ambos foram autuados por tráfico de drogas e estão sendo encaminhados para o presídio. Então, Marcelo, aqui tem um estabelecimento na Avenida João Alberto? Isso, um quiosque. Há encontrado droga, doutor? Eles encontraram 14 papelotes de droga. Ele negou essas acusações? Ele nega que a droga seja dele. A casa caiu, né, doutor? Caiu, está preso, né? E assim, o que está chegando? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.